Existem fatos na vida que nos deixam tristes, magoados. São escolhas, às vezes a gente toma escolhas que não são justas com o sentimento dos outros ou com escolhas dos outros que não são justas com os nossos sentimentos. Mas a gente não pode ter raiva, não pode ter mágoa. A vida é pra ser leve, a vida é pra ser gostosa, a vida é pra ser boa, simples assim, sabe? Pensa num dia bom, onde a gente tá feliz, comendo uma comida boa, se divertindo com os amigos, de boa, leve, sabe? A vida tem que ser boa, tem que ser como se fosse esses dias e quando a gente não consegue estar com essas pessoas, a gente não consegue estar com quem a gente quer, a gente pode sentir mágoa. E a mágoa não é um sentimento que nos leva pra um caminho bom, pra uma vida boa. A mágoa, ela nos torna amargos. Quando a gente tá com mágoa de alguma coisa, a gente trata mal o vizinho, trata mal o cachorro, trata mal um familiar. A mágoa não presta, a gratidão, a gratidão sim, a gratidão é boa. Mesmo que quando alguém nos faça alguma coisa que não seja bom, nos deixe triste, alguém nos abandone, alguém que tem alguma atitude que vá contra os nossos sentimentos e isso gere uma tristeza, uma mágoa, um afastamento, cara, não vale a pena sentir as coisas negativas, os sentimentos ruins, de mágoa, tristeza. Vale a pena olhar pra trás e pensar, poxa, foi tão bom viver com aquela pessoa, foi tão bom estar aquele tempo com aquelas pessoas, ter boas lembranças, isso é bom porque é bom você ter um sorriso ao lembrar de alguém que você gosta, mas você já não pode mais ter acesso a essa pessoa, é bom você ter um sorriso. E às vezes você pode chorar, mas quando você sorri e não sente raiva, não sente mágoa, o sorriso de gratidão é libertador, ele deixa seu dia bom. Lembra das coisas boas, lembra dos sentimentos bons, do que as coisas que a gente fez junto, das coisas que, porém, terceira pessoa, das coisas que nós fizemos juntos. Isso é libertador, cara, porque tira a angústia e a gente agradece pelo tempo que a gente ficou perto daquela pessoa. Gratidão, então, pra todo mundo que já teve oportunidade de conviver comigo e teve um sentimento bom, gratidão, gratidão.